Ai de ti, ó meu amor, sempre as notas da canção. Vem te vir, ó meu, vem te vir, brilho frágil de emoção. Na alegria das manhãs, no começo de estação. Vem te vir, ó meu, vem te vir, brilho frágil de ilusão. Vem te vir, vem te vir, vem te vir com o verão. Voa livre por entre os jasmis, que pousa no meu coração. Vem te vir, vem te vir, vem te vir com o verão. Voa livre por entre os jasmis, que pousa no meu coração. Onde te amei, ó meu amor, sempre as notas da canção. Vem te vir, ó meu, vem te vir, brilho frágil de emoção. Vem te vir, ó meu, vem te vir, brilho frágil de emoção. Vem te vir, ó meu, vem te vir com o verão. Voa livre por entre os jasmis, que pousa no meu coração. Vem te vir, ó meu, vem te vir, vem te vir com o verão. Voa livre por entre os jasmis, que pousa no meu coração. Vem te vir, ó meu, vem te vir. Voa livre por entre os jasmis, que pousa no meu coração. Vem te vir, ó meu, vem te vir, ó meu, vem te vir. Voa livre por entre os jasmis, que pousa no meu coração. Vem! Amém. No meu, emi. Vamos lá em lixo. Vamos lá em igre me, ó v Á, emisos para o vós, como é fora. A CIDADE NO BRASIL